Música Safado, cachorro, sem vergonha Música A aventura de nossos marinheiros na regata Volta ao Mundo Completa hoje a sua última etapa Você vê a organização, autossuficiência E obediência de seus tripulantes com seu capitão Música O barco de regata Brasil 1 Movido por 3 regues Mais 4 jumentos ajudando Música Se conseguir completar essa etapa da regata Sem cometer nenhum deslize Como por exemplo esse Terminará em último lugar nessa regata Isso será um recorde para o barco brasileiro Um resultado nunca antes conquistado em águas nacionais Aí você tem imagens ao vivo Música Do barco Brasil 1 Música Comandado Pelo capitão Juca Grael Música Com o esforço sub-humano para manter sua embarcação na água Música